Um país com 210 milhões de brasileiros, um país que tem uma reserva indígena de 13% da sua área, que tem 62% da sua área protegida por florestas. Um país que é o terceiro maior produtor de navios submarinos do mundo, perdendo para Boeing, em Sparibans, depois a empresa de Embraer, que é o quarto maior produtor de navios submarinos do mundo, que se preocupa com o meio ambiente. Uma reserva amazônica que, lamentavelmente, o mundo não tem a visão da realidade da floresta. Quando muitos nos atacam, dizendo que a Amazônia está pegando fogo, o que na realidade não é verdade. Uma região amazônica que tem uma grande produção de ouro, nióbio, algita e assim por diante. Nós temos no Rio Amazonas, que é o rio com maior volume de água do mundo. O Brasil se preocupa, sim, por ser meio ambiente. Vamos continuar preservando. Nós, como brasileiros, vamos continuar trabalhando para que essa grande reserva possa continuar sendo preservada, porque entendemos que somos um país de grande importância, porque temos a floresta amazônica e que é o currão do mundo. O Brasil, sem dúvidas nenhuma, estará contribuindo para que tenhamos uma grande floresta amazônica protegida para podermos proteger toda a natureza. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um dos senhores que aqui estão e que tenhamos uma boa sessão. Muito obrigado.